Olá pessoal, nesta apresentação estarei demonstrando para vocês algumas modificações que estamos fazendo com relação às vídeo-aulas, mas para facilidade, ok? Isso aqui vai facilitar bastante, por exemplo, que nem na aula de eletricidade geral, que são 26 aulas seguidas de 26 exercícios. Lá no site está a aula 1, depois exercício 1, material de apoio, bem separado, com excesso de detalhamento, onde cria muitas páginas, você tem que ir em muitos endereços e isso, de certa forma, complica. Então, criamos um método aqui que o YouTube nos está dando, essa facilidade a mais, essa ferramenta digital a mais, ao qual eu consigo concentrar essas 26 aulas, nesses 26 exercícios, e você, para acessá-los, o que você vai fazer? Você vai rolar a página, ok? Vai vir aqui no mostrar mais, observa bem, olha aqui. Aqui vai estar o tempo do capítulo 1, as fontes de corrente elétrica. No tempo 5 e 34, você já vai para o capítulo 2, 10 e 49, capítulo 3. Então, vamos ver se é verdade. Eu vou clicar aqui no 10 e 39, observa bem, ele já vai buscar o capítulo 3. Minha internet, ela está muito lenta hoje, porque aqui em São Paulo o tempo está muito lento, né? E, portanto, demorou um pouquinho. Mas, acredito que na sua internet aí, vai bem mais rápido. Os três mosqueteiros. Se realmente o capítulo 3 é os mosqueteiros, aqui, os três mosqueteiros, ok? Então, desse jeito aqui, se torna bem mais fácil. Você vai ter, vai estar concentrado o capítulo e o exercício. Anteriormente, nós estávamos assim, olha aqui, está vendo? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Aí você entrava aqui e ia procurar lá o exercício, material de apoio. Enfim, desta forma se tornou muito mais simples, né? Você evita de caminhar tanto. E outro detalhe é que nós só temos 22 aulas, videoaulas, né? E, já no nosso anterior, nós temos todas as nossas aulas já postadas aqui, né? Que eu encontrei na internet. Esse material, conforme eu sempre falo, né? Para o pessoal, ele é terceirizado. Observe aqui, olha, 26 videoaulas. Inclusive, são aulas bem interessantes, né? A lei de Fresnel, que é a lei do sentido calorímetro, né? E também o fator de cosseno Φ. Para aqueles que ainda não fez, eu aconselho a fazer, que é conhecimento, né? Todo conhecimento é válido, ok? Está explicado.